Olha-se para frente e para trás. Há muitas coisas de que eu tenho saudades e que sei que não voltam a acontecer. Retiro as experiências todas que passei, umas que ultrapassei, outras que estão por ultrapassar. Mas estou mais adulto, estou mais maduro, estou a tentar tornar-me melhor ser humano. Dou mais de mim, espero receber menos, mas também tenho menos paciência. Se eu até aqui era impulsivo, agora sou muito mais. Menos filtro. Filtro nenhum. Agora é uma desgraça, porque há coisas que de facto já não me apetecem. Há pessoas na minha vida que não me apetece tê-las. E essas coisas foi a idade que me ensinou. A ser bastante mais tolerante com as pessoas boas e nada tolerante com as pessoas que aos meus olhos são pessoas mais. A minha inocência já não volta. E isso eu tenho muita pena. Grande parte da minha vida, até ser muito adulto, até mesmo já depois de ser pai, eu continuei muito tempo inocente. Vi as suas olhos nos meus olhos e achava que toda a gente se comportaria comigo da mesma forma como me comportava com antes. Coração aberto, sem maldade, sem jogos, sem fintas. E a vida não é assim. Essa perda de inocência de que falas é algo que se vai perdendo ao longo do tempo? Ou há um momento em que a inocência se vai toda? Eu acho que foi infelizmente toda, como eu disse. Há aqui um momento de uma brutalidade que eu não estava à espera, de uma injustiça atroz e eu aí perdi a inocência toda. Eu acho que as pessoas têm uma opinião ao meu respeito que eu sinto, aos meus olhos, não corresponde àquilo que eu sou. Portanto, se eu dou essa impressão às pessoas, a culpa é minha, não é? Mas eu vejo-me como um conciliador, vejo-me como uma pessoa muito franca com os outros, não fico com nada por dizer. Sempre fui um alvo fácil para andar na boca de... Nunca percebi que é que isso aconteceu. Eu acho que isto tem a ver com uma postura errada da minha parte. Admito que sim, mas acho que essa postura errada está muito ligada à franqueza. E eu acho que nem sempre as pessoas estão preparadas para receber isso. Eu, pelos sítios onde tenho passado, todos, tenho deixado amigos. Na nossa profissão, na televisão, eu tive várias oportunidades de fazer programas sozinho e sempre fui buscar pares para eles apresentarem comigo, por opção minha. Muitas vezes convencendo direções que faria mais sentido eu não ser o protagonista exclusivo de um determinado produto, porque o produto, em prol de todos, ficava mais bem conseguido se eu estivesse com alguém ao meu lado. E com isso perdi dinheiro, por exemplo, eu poderia ganhar sozinho e dividir com colegas e não estou arrependido de nada disso. Pelo contrário. Mas acabei por dar mãos e braços a pessoas que hoje cagaram para mim completamente. E isso é uma mágoa enorme que eu tenho. Não acho justo, não acho correto, não acho que a vida tenha que ser assim. Eu não faço nada em prol dos outros à espera que me retribuam. Mas acho que o reconhecimento é uma coisa muito importante. De onde viemos, onde estamos e como é que lá chegamos. E eu tenho cruzado com pessoas que são muito injustas comigo. E, portanto, eu para agregar mais pessoas para o meu núcleo duro, têm que ser pessoas que eu percebo que são, de facto, muito especiais. E, portanto, a minha fragilidade é tão grande como a minha brutalidade, se eu quiser. Não, isso agora é que não. Dás-me cá um abraço. É o que me apetece. Não sei se temos dados ou não. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Obrigado.